Continuando a nossa bota de crochê para adulto, vamos fazer agora essa parte que eu chamo de corpo da bota. Já temos a sola pronta, paramos aqui, onde nós arrematamos a carreira com ponto baixíssimo em cima das duas correntinhas iniciais da carreira. Eu vou fazer o seguinte, olha um truquezinho, tá aqui, eu vou passar a agulha entre o último ponto e as duas correntinhas iniciais dessa carreira anterior. Pego essa laçadinha aqui e trago para o lado de cá, para o avesso do trabalho, porque agora eu vou trabalhar por cima da sola, levantando os pontos para tecer essa parte de cima aqui. Então, fazendo assim fica mais fácil. Agora eu vou levantar aqui três correntinhas. Deixa eu pegar direitinho, vamos tecer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Eu vou pegar todos os pontos em relevo, dessa forma. Vou passar a agulha, tô passando a agulha pelas duas correntinhas que iniciaram a carreira anterior. Passo a agulha por aqui, levanto as duas correntinhas, trago pra cima, vou buscar a laçada, trago pra cá e vou tecer aqui um ponto alto. Em cima da correntinha que iniciou a carreira anterior. Novamente, dou a laçada, vou pegar o próximo ponto da carreira anterior em relevo, dessa forma. Passo a agulha por aqui, trago ele pra cima, puxo a laçada e vou tecer o ponto alto. Novamente, passo a agulha, trago o ponto pra cima, busco a laçada e teço o ponto alto. Eu vou repetir este procedimento por toda a carreira, levantando os 96 pontos altos que tem na carreira anterior. Então, vou fazer isso por toda a volta, vamos lá? Pronto, já levantei todos os pontos em volta da sola e agora eu vou arrematar a carreira passando a agulha pelo ponto alto. Eu deixo as três correntinhas pra trás, vou pegar esse primeiro ponto que eu fiz em relevo pra frente, dessa forma, e vou passar aqui a laçada e arrematar a carreira com ponto baixíssimo. Agora, vamos pra segunda carreira, vamos levantar três correntinhas, uma, duas, três. Em cima desse primeiro ponto eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pra frente. Próximo ponto eu vou trabalhar em relevo para trás, pego dessa forma. O próximo pra frente e o outro em relevo para trás. Eu vou seguir este procedimento, tecendo os pontos em relevo pra frente e o outro em relevo para trás por toda a carreira. Vamos lá? Concluindo a segunda carreira, dessa parte de cima, o trabalho fica assim, ó. Já fiz todos os 96 pontos, agora eu vou arrematar a carreira nesse ponto alto que iniciou a carreira. Eu vou deixar as três correntinhas que eu fiz lá pra trás, olha. E pego a laçada, trago pra frente e vou fechar com ponto alto, um ponto baixíssimo, desculpe. A terceira carreira, eu vou levantar três correntinhas, vou tecer o primeiro ponto alto da carreira anterior, que está em relevo pra frente. Vou tecer em relevo pra frente nesta carreira também. O próximo ponto da carreira anterior está em relevo para trás. Vou tecer em relevo pra trás. E vou pegando os pontos como eles se apresentam na carreira anterior e tecendo essa terceira carreira. Vou repetir este procedimento por toda a carreira. Um ponto alto em relevo pra trás, um ponto alto em relevo pra frente. Só repetir. Vamos lá? Concluída a terceira carreira dessa parte de cima da bota. Agora aqui eu vou levantar. Vamos pra quarta carreira agora, olha. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos tecer este ponto alto, que é o primeiro, em relevo pra frente. Depois deste primeiro ponto alto, eu vou tecer mais trinta e três pontos como eles se apresentam. Então, só pra facilitar a contagem, eu vou tecer este primeiro ponto, mas eu não vou contar ele, tá? Eu vou tecer trinta e três pontos como eles se apresentam na carreira anterior, olha. Um, dois, três, vinte e nove, trinta. Trinta e um, três, vinte e dois, vinte e três pontos. Quando eu completo 33 pontos, eu estou nesse ponto alto em relevo para trás. Agora eu venho no próximo ponto, que está em ponto alto em relevo pra frente, eu vou tirá-lo com ponto alto em relevo pra frente, dessa forma. Só que no ponto alto eu vou tirar só duas laçadas e deixar este ponto à espera na agulha. Vou para o próximo ponto, que está em relevo para trás, trago a laçada pra frente, vou tirar duas laçadas e tiro as três que ficaram na agulha. Eu estou fazendo uma diminuição. Eu vou repetir este procedimento mais seis vezes nos próximos pontos. Já fiz as sete diminuições e tenho aqui o próximo ponto alto em relevo. Este próximo ponto, eu vou tecer um único ponto alto em relevo. E ele fica sozinho, solitário aqui no meio. Olhando para a carreira da sola, vocês verão que este ponto alto que eu teci como um único ponto alto sem fazer diminuição, nessa quarta carreira, corresponde ao ponto central de quando eu estava fazendo os aumentos na sola, que eu fiz três aumentos no único ponto. Esse ponto alto, esse ponto do meio, vai corresponder a este ponto aqui. Que vai ser a minha guia de direção pra eu fazer todas as diminuições pra fazer esta parte aqui da bota. Tem sempre um ponto central aqui pra estar me guiando, tá bom? Então, vamos continuar. Já fiz um ponto alto em relevo sozinho. Agora, nos próximos 14 pontos, eu vou fazer diminuições também, olha. Vou pegar o ponto alto em relevo para trás, tiro duas laçadas. O ponto alto em relevo pra frente, tiro duas e tiro três. O lado de cá é o inverso desse. Aqui a diminuição começa com ponto alto em relevo pra frente. E aqui começa com ponto alto em relevo para trás. Vou repetir essas diminuições por sete vezes. Já tenho uma, vou seguir fazendo até completar sete diminuições nesta volta aqui. Completando as sete diminuições, eu vou fazer o restante dos pontos da carreira como eles se apresentam. Então, ponto alto em relevo para trás e um ponto alto em relevo para frente. Vamos repetir até concluir a carreira. Estou concluindo esta carreira. Vou fazer, pegar novamente o primeiro ponto alto e encerrar a carreira com ponto baixíssimo em cima dele. Esse procedimento se repete toda vez que nós formos arrematar a carreira, tá? E agora, vou levantar três correntinhas e vou tecer o primeiro ponto alto em relevo para frente. E os próximos trinta e três pontos altos desta carreira, vou tecer como eles se apresentam na carreira anterior. Um ponto alto em relevo pra frente e outro ponto alto em relevo para trás. Vamos lá? Após tecer os trinta e três pontos desta carreira, eu tenho aqui os pontos onde eu iniciei aquelas diminuições na carreira anterior. Eu vou pegar desta forma. Tenho ponto alto em relevo pra frente aqui. Eu vou tecer dessa forma pra frente, tirando apenas duas laçadas. Dou a laçada, vou para o próximo ponto alto em relevo para frente. Porque eu fiz a diminuição, esses dois pontos aqui estão juntos e são um único ponto. Então, eu venho pra este próximo, que é ponto alto em relevo pra frente, trago a laçada pra frente, tiro duas laçadas e tiro as laçadas estantes. Eu fiz uma diminuição, vou para o próximo ponto alto em relevo. Trago a laçada pra frente, tiro duas e tiro os três pontos restantes. Segunda diminuição. Então, mais uma vez, ponto alto em relevo pra frente, o próximo ponto alto em relevo para frente, tiro duas e tiro dois. Cheguei agora, nesse ponto aqui, olha, eu tenho uma diminuição, o ponto alto solitário aqui, que é o ponto central, que está em relevo, e outra diminuição do lado dele. Então, eu tenho três pontos aqui, porque essa diminuição ficou um ponto só, quando eu diminuí na carreira anterior. Então, eu vou tirar dessa forma. Neste primeiro ponto, eu vou tecer um ponto alto em relevo pra frente, tirando apenas as duas primeiras laçadas. No ponto alto em relevo central, eu vou tecer um ponto alto em relevo, tirando apenas duas laçadas. E no próximo ponto, que é a diminuição, que vem logo em seguida, eu vou tecer um ponto alto em relevo pra frente, tiro duas laçadas, dou uma laçada e tiro os quatro pontos que estão na agulha de uma única vez. Diminuir no centro do peito do pé. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição no próximo ponto alto em relevo, tiro duas, vou no próximo ponto alto em relevo pra frente, tiro duas e tiro três. No próximo, tem outra diminuição, então, vou pegar a primeira diminuição, ponto alto em relevo pra frente, a próxima diminuição, outro ponto alto em relevo pra frente, tiro duas laçadas e tiro três. Tem mais duas, vou tirar dessa forma, ponto alto em relevo pra frente, vou tirar dessa forma, ponto alto em relevo pra frente, tiro duas e tiro três. Fiz três diminuições do lado de cá. Três do lado de cá, uma central e três do lado de cá. Feito isso, é só seguir os pontos restantes, tecendo como eles se apresentam. Ponto alto em relevo pra trás, ponto alto em relevo pra frente. E vamos até concluir a carreira, vambora? Carreira concluída. Vamos agora para a sexta carreira. Novamente, levantamos três correntinhas, vamos tecer o primeiro ponto alto em relevo. E a partir daqui, contamos trinta e três pontos, como se apresentam na carreira anterior. Vamos lá, até completar trinta e três. Trinta e três pontos. Agora, eu tenho aqui, essa diminuição que eu fiz na carreira anterior, e mais essa diminuição. Eu vou pegar da seguinte forma. Vou passar a minha agulha pelos dois pontos altos em relevo que ficam expostos da carreira anterior. Vou pegar em relevo pra frente, trago a laçada pra frente, tiro duas laçadas, deixo a espera na agulha. Dou a laçada, vou para a próxima diminuição, da mesma forma. Pegando aqui em cima, é um único ponto. Mas de frente pra gente, ele se apresenta como se fossem dois pontos altos em relevo. Trago pra frente, tiro duas laçadas e tiro os três pontinhos que ficou na agulha, fiz uma diminuição. Nos próximos pontos, eu tenho uma diminuição de dois pontos, tenho a diminuição central que eu fiz, com três pontos, e a próxima diminuição com dois pontos. Eu vou pegar, dessa forma, eu vou centralizar essa diminuição. Eu vou tirar, dessa primeira, do lado de cada central. Tiro só duas laçadas. Vou pegar essa diminuição central aqui, com os três pontos, trago a laçada pra frente, tiro só duas laçadas. E a próxima diminuição, logo após a diminuição central, eu tiro também, relevo pra frente, tiro duas laçadas, fico com quatro pontos na agulha, dou uma laçada e tiro todos juntos de uma única vez. Pronto, ó, centralizei essa diminuição. Do lado de cá, ainda restam duas diminuições, ó, esta e esta. Eu vou passar a minha agulha aqui, trago a laçada pra frente, tiro duas laçadas, deixo uma espera. Dou outra laçada, passo a agulha pelos dois pontos novamente, que na verdade é um só, tiro duas laçadas e tiro as três restantes. Pronto, olha, já fiz a diminuição nesta carreira para o peitinho do pé, ou peito do pé, né? Vamos continuar tecendo os pontos restantes como eles se apresentam. A sexta carreira está concluída. E aqui, nós vemos que nós já temos uma sapatilha, né? Mas, vamos continuar tecendo pra montar a nossa bota. Então, vamos para a sétima carreira. Mesma coisa, vamos levantar três correntinhas, um ponto alto em relevo pra frente, e a partir daqui, vamos contar 33 pontos altos, tecendo como eles se apresentam na carreira anterior. Ao completar 33 pontos nesta carreira, olha só o que que eu tenho aqui. Eu tenho uma diminuição de dois pontos, a diminuição central de três pontos, e outra diminuição de dois pontos. Eu vou fazer o seguinte, dou a laçada, pego esses dois pontos, que na verdade é um só, se apresenta como dois pontos altos em relevo. Trago a laçada pra frente, tiro duas e deixo um ponto na agulha à espera. Na laçada central, pego os três pontos, como se apresentam aqui, trago a laçada pra frente, tiro duas e deixo um ponto à espera na agulha. Na próxima diminuição, pego esses dois pontos, trago a laçada pra frente, tiro duas, dou uma laçada e tiro os quatro pontos restantes. Olha, já está ficando bem fechadinho, pra gente preparar a largura do cano da bota. Vamos continuar tecendo os próximos pontos desta carreira, como eles se apresentam. Tenho aqui sete carreiras concluídas e eu vou para a oitava carreira. Agora, eu vou explicar o procedimento antes de fazer, porque o mesmo procedimento que nós vamos fazer na oitava carreira, nós vamos fazer na nona, na décima, na décima primeira e na décima segunda carreira. Então, são mais quatro carreiras com o mesmo procedimento. Observe que quando eu chego, né, quando eu completo a sétima carreira, o trabalho está assim, olha. Ele só tem uma diminuição central com os três pontos e tenho trinta e três pontos do lado de cá, trinta e três pontos do lado de cá e o ponto alto que inicia a carreira aqui atrás. Da oitava carreira em diante, eu vou tecer do ponto alto aqui de trás do calcanhar. Eu teço o ponto alto e depois do ponto alto, eu vou tecer até que fique dois pontos, um ponto alto em relevo pra frente, um ponto alto em relevo pra trás, antes dessa diminuição central. Então, eu tenho trinta e três pontos antes da diminuição, nessa próxima carreira eu vou tecer trinta e um pontos, até que sobre dois pontos aqui. Então, vou mostrar na prática pra vocês verem e poder repetir o procedimento nas próximas carreiras. Então, nós vamos levantar aqui três correntinhas, vou fazer um ponto alto em relevo e a partir daqui, trinta e um pontos altos. Em relevo também, só que como eles se apresentam, né, como a gente fez nas carreiras anteriores. Prontinho, olha, estou na oitava carreira, teci trinta e um pontos a partir deste primeiro ponto alto do calcanhar. Após tecer trinta e um pontos, eu tenho um ponto alto em relevo pra frente, um ponto alto em relevo pra trás, antes deste ponto central, que é uma diminuição com três pontos. Eu vou tecer, vou tecer tirando apenas duas laçadas, pulo o próximo ponto alto em relevo pra trás, venho nesse ponto alto central, que é a diminuição de três pontos da carreira anterior, eu vou, trago a laçada pra frente, tiro só duas laçadas, pulo o próximo ponto alto em relevo pra trás, venho no próximo ponto alto em relevo pra frente, trago a laçada pra frente, tiro duas, ficam quatro pontos, eu dou uma única laçada e tiro todos os pontos juntos. Eu fiz aqui no centro, uma diminuição com três pontos, vou seguir tecendo os pontos altos restantes, como eles se apresentam, até concluir a oitava carreira, vamos lá? Estou na nona carreira, já fiz o ponto alto em relevo aqui do calcanhar e mais vinte e nove pontos, como se apresenta na carreira anterior. Chegando aqui, eu tenho um ponto alto em relevo pra frente, um ponto alto em relevo pra trás, antes dessa diminuição central. Então, aqui, neste ponto, eu vou pegar esse ponto alto em relevo pra frente, trago a laçada pra frente, vou tirar duas laçadas e deixar esperando na agulha. Venho, pulo esse ponto alto em relevo pra trás, venho pra essa diminuição central, puxo a laçada pra frente, tiro duas laçadas e deixo esse pontinho esperando na agulha. Vou dar a laçada, vou dar a laçada, vou pular o próximo ponto alto em relevo pra trás, venho neste próximo ponto alto em relevo pra frente, trago a laçada pra frente, tiro dois, duas laçadas, ficam quatro pontos na agulha, dou uma laçada e tiro os quatro pontinhos ao mesmo tempo, fazendo assim, uma diminuição central. Agora, eu vou trabalhar os pontos restantes da carreira como eles se apresentam. Estou tecendo a décima carreira, já fiz o ponto alto em relevo aqui no calcanhar, 27 pontos, como se apresentam na carreira anterior, e agora vou fazer a diminuição. Pego esse próximo ponto alto em relevo para frente, vou tecer, tirando apenas as duas primeiras laçadas do ponto alto. Pulo o próximo ponto alto em relevo pra trás e já estou nessa diminuição central. Vou pegar todos os pontos, trazer a laçada pra frente e tirar só duas laçadas. Pulo o próximo ponto alto em relevo pra trás, venho nesse ponto alto em relevo para frente, trago a laçada pra frente, tiro duas laçadas e vou fechar todos os pontos juntos, dando uma laçada e tirando esses quatro pontos que estão na agulha. Vou continuar tecendo os pontos como eles se apresentam até completar nossa décima carreira. Vamos lá! Estamos na décima primeira carreira. Nesta carreira, após o ponto alto do calcanhar, nós tecemos 25 pontos conforme se apresentam na carreira anterior. E vamos proceder à diminuição central aqui. Um ponto alto em relevo para frente, tira duas laçadas. Vou pegar a diminuição central, vou fazer em relevo para frente, tirando só duas laçadas. E o próximo ponto alto em relevo para frente, também vou tecer em relevo para frente, tirando duas laçadas e os quatro pontos de uma única vez. Pronto! Já fiz a diminuição na décima primeira carreira. Vou, como nas carreiras anteriores, continuar tecendo os pontos como se apresentam. Estou repetindo junto com vocês, só para ninguém se sentir sozinho e não perder a contagem. Então, vamos lá! Já estamos na última carreira dessa parte, desse passo da bota. É a décima segunda carreira. Fiz o ponto alto aqui em relevo no calcanhar. Mais 23 pontos como se apresentam na carreira anterior e agora vou fazer o aumento central aqui. Novamente, após tecer 23 pontos, eu tenho um ponto alto em relevo para frente. Eu pego esse ponto, tiro em relevo para frente, tiro só duas laçadas, vou pular esse em relevo para trás aqui, como fiz nas carreiras anteriores. Venho para este ponto central, esta diminuição de três pontos, pego todos dessa forma, trago a laçada para frente, tiro só duas laçadas, deixo o ponto à espera na agulha. Vou para o próximo ponto alto em relevo para frente, pulando esse ponto alto em relevo para trás. Trago a laçada para frente, tiro duas laçadas e dou uma laçada tirando todos os pontos de uma única vez e fiz a última diminuição, deixando a minha botinha já bem definida. Agora, eu vou tecer os pontos restantes desta carreira, já mostro como é que vai ficar. Estou concluindo a décima segunda carreira, é só fazer o ponto baixíssimo, esse ponto alto em relevo aqui, dessa forma. Dou uma correntinha, agora eu vou cortar o fio e puxar. Pronto. Agora, eu vou esconder o fio e já deixar essa parte preparada para a gente começar a tecer o cano da bota com o ponto crocodilo. Vamos esconder o fio e já vamos ver a próxima parte da nossa videoaula. Vamos lá?